Bendita Luzia Bendita Luzia Dava vista aos cegos que andavam com guia Bendita Luzia Dava vista aos cegos que andavam com guia Dava vista aos cegos que andavam com guia Seus olhos eram lindos que no mundo não havia Pois tiraram os olhos de Santa Luzia Pois tiraram os olhos de Santa Luzia Bendita Luzia Dava vista aos cegos que andavam com guia Põe os vossos olhos nos tristes mortais Põe os vossos olhos nos tristes mortais Dava vista aos cegos que andavam com guia 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 Dava vista aos cegos que andavam com guia